Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vou apresentar um top 5 de perfumes para o trabalho. São perfumes que eu uso no meu dia a dia e nessa seleção eu escolhi apenas os nacionais. Espero que gostem, então vamos lá. Em quinto lugar eu escolhi o Blanc da marca Clorofila. Por ele remeter a uma sensação de frescor, leveza. Ele tem uma fragrância muito suave, ele lembra aqueles dias de paz, de harmonia, ou mesmo que você deseja que o dia seja assim, tranquilo, sublime. Então ele remete a essa fragrância, a essa suavidade. Ele é aquele perfume que vem junto com você, ele não vem antes de você, digamos assim. Então se você quer uma fragrância suave, que não seja enjoativa, pronto, o Blanc, conheça o Blanc, eu acredito que você vai gostar. Em quarto lugar eu escolhi o Linda da marca Clorofila, ai meu Deus, do Boticário. O Linda para mim, ele é uma fragrância sofisticada, muito agradável, ele tem um quê, digamos assim, de glamouroso. Ele é um perfume muito bom também, não é enjoativo. Eu vejo o Linda como uma fragrância ideal para aqueles dias assim que você vai para uma reunião, sabe que você vai fazer um, digamos, vai fazer uma apresentação. Então ele tem uma fragrância assim muito gostosa e muito chique também. Então, tá aí uma dica. E em terceiro lugar eu escolhi o Intense Ops. Bem, sabe aqueles dias que você quer um perfume super alegre e divertido? Pronto, é o Ops do Boticário. É uma fragrância divertida, alegre, serelepe, saltitante. Eu vejo o Ops desse jeito. Um perfume muito alegre, muito divertido, justamente para aqueles dias que você acordou super inspirada, cheio de planos, ideias e tal. Então, se você quer um perfume que case com esse momento que você está vivendo, ou com essa, digamos assim, com essa vibe, vá no Ops, que eu acredito que vai dar tudo certo. Em segundo lugar, eu escolhi o Florato em Gold, que para mim é uma fragrância sofisticada, chique, charmosa, fofa, elegante. É aquele perfume que é muito bom, merece nota 10, porque é aquele perfume, no primeiríssimo lugar, eu escolhi o Meridi do Boticário. Bem, eu acredito que o Meridi, ele dispensa elogios. Eu poderia dizer assim, em primeiríssimo lugar, Meridi, pronto, tchau. Mas assim, o Meridi, deixa eu fazer assim, porque eu acho que não está focando bem. Enfim, no final do vídeo eu vou colocar as imagens dos perfumes. Bem, o Meridi, ele é aquele perfume maravilhoso, perfeito. Ele é ótimo para o dia e é sublime à noite. Para o teu trabalho também vale muito a pena, porque ele é um perfume sofisticado, charmoso. Ele tem uma fragrância que atrai, tem um quê de sensualidade também, mas nada agressivo, não é enjoativo, não incomoda. Enfim, ele é um perfume muito bom também. E aí